Rápido, os nobres colegas, de maneira sintética, para a gente passar o grande expediente. Senhor presidente, muito obrigado. Eu subo novamente a essa tribuna, tive um tempo menor em outro momento, agora com um tempo um pouco maior, posso elucidar e trazer aqui o meu sentimento nesse momento. Como eu dizia, nós vivemos sim numa crise federativa. Os municípios do nosso país estão às mínguas, estão retraindo os seus gastos, otimizando as suas despesas, justamente para poder honrar com os seus compromissos. Mas já há vários, centenas de municípios, neste país, que já nem seus compromissos conseguem honrar mais. Portanto, não somente os municípios, como os estados, estão no momento de retração, otimizando os seus custos, otimizando a gestão. E aqui eu trago, senhor presidente, um sentimento de indignação, até porque a minha cidade, cidade de Balneário Coburil, em Santa Catarina, vai em contramão o que está acontecendo em nosso país, o que está acontecendo no combate à crise. E digo isso, senhor presidente, porque lá em poucos meses foram criadas duas secretarias, com seus respectivos diretores, com seus respectivos coordenadores, com seus funcionários e secretários. Secretaria da Transparência e Secretaria da Compras. Aliás, a Compras já havia um departamento lá. E o problema do departamento de compras não era o seu organograma, era, sim, a limpeza que tinha que ser feito lá, tanto é que o GAECO deflagrou lá uma operação, trato feito. Se não bastasse também, foram criadas algumas comissões remuneradas, inchando cada vez mais a máquina. E os jornais trouxeram, aí, esse final de semana, que também há pagamento de algumas salas de aluguel aonde não estão sendo utilizadas. Então, veja só, é o momento de retrair os gastos, é o momento de otimizar a gestão. E, infelizmente, também, nós temos aí um grande ponto de interrogação em Balneário Camburil, que se chama a passarela. Uma passarela que era para custar 23 milhões, hoje já quase ultrapassa os 30 milhões, era para ser entregue no prazo de 10 meses, hoje já ultrapassa 3 anos, e, infelizmente, foi o alvo aí de denúncias, de 46 pessoas que foram denunciadas, e foi manchete nos jornais municipais, estaduais, e até mesmo na manchete nacional. Então, vem aqui essa tribuna, senhor presidente, pedir que a Prefeitura Municipal de Balneário Camburil reconsidere a sua gestão, refaça neste momento que nós temos que combater a crise, a crise que assola este país, que não é só a crise federativa, é também a crise moral. Muito obrigado.